O que é o autoconhecimento? Autoconhecimento, cara, daria para a gente ficar aqui uma hora só definindo o que é autoconhecimento, para a gente tentar descrever. Mas bem resumidamente, para que fique leve e fácil de entender para todo mundo, o autoconhecimento é você ter aquela noção de quem você é e ir se desenvolvendo, ir se desenvolvendo. Eu não sei se você sabe, mas não existe a perfeição humana. Nós somos todos imperfeitos e sempre seremos imperfeitos. A gente sempre vai ter alguma coisa para resolver. A gente sempre vai ter um B.O. dentro da gente que precisa ser resolvido. E esse é o caminho do desenvolvimento humano. É quando você começa a olhar para você, a reconhecer quem você é. Aí você vai descobrindo toda aquela lama, toda aquela sujeira que existe dentro de cada um de nós e você vai trabalhando com ela aos poucos. Mas é um caminho, é um processo. Não tem como, através da radiestesia terapêutica, você se autoconhecer, você ter uma noção de quem você é e de toda a tralha emocional, toda a carga emocional que você carrega consigo mesmo numa única sessão. Então, falando de radiestesia terapêutica, existe um caminho para o autoconhecimento. E como que eu defino o autoconhecimento para ficar fácil de entender? É essa noção mesmo, de saber quem você é, qual é o seu papel aqui na Terra, qual é a sua missão aqui e absolutamente tudo aquilo que faz bem para você e tudo aquilo que faz mal. Porque o que faz bem é o que a gente tenta carregar para o resto da vida, para que a gente se desenvolva em todas as áreas da vida. E aquilo que faz mal, o autoconhecimento te ajuda a eliminar, te ajuda a deixar de lado, te ajuda a retirar, para que você consiga evoluir nesse caminho do desenvolvimento do humano ad infinitum. Porque você vai ficar para o resto da vida buscando melhorias, a melhoria contínua. Isso, para mim, é autoconhecimento. É você saber quem você é hoje, você ter uma noção de quem você quer ser daqui um tempo e de todo o caminho que você precisa percorrer para chegar lá, para chegar naquele que você deseja ser, tá? e deixando para trás tudo aquilo que é negativo e fortalecendo cada vez mais aquilo que é positivo dentro de você. Quando a gente unifica isso com a radiestesia terapêutica, como é que funciona? Todas as vezes que eu me trato, e eu não vou falar aqui de clientes, eu vou falar sobre mim. Então, para aquelas pessoas que são do tipo 1, são pessoas que desejam ser terapeutas de si mesmas, presta bastante atenção nessa live que você vai entender como que sendo terapeuta de si mesma, de si mesmo, você consegue ter bastante autoconhecimento. Quando a gente olha para a gente, para os nossos desequilíbrios energéticos, a gente consegue entender de maneira consciente o que é que está causando aquele desequilíbrio. Eu não sei se você sabe, talvez seja um bom momento de você entender, que os seus chakras não se desequilibram sozinhos, que a sua aura não fica encolhida ou aberta ou cheia de buracos ou com as cores em desequilíbrio sozinhas, e que o seu campo ou os seus outros corpos energéticos, mental, emocional e espiritual, também não se desequilibram sozinhos. Quem é que desequilibra a gente? Quem é que desequilibra os nossos corpos, os nossos campos ou algo do tipo? Somos nós mesmos. É você que desequilibra os seus chakras. É você que desequilibra a sua aura. É você que desequilibra o seu corpo físico. É você mesmo que causa problemas de saúde. É você mesmo que se causa confusão mental. É você que se causa descontrole emocional. Quando eu digo você, eu estou querendo dizer todos nós, que eu me incluo nisso. E todas as vezes em que a gente mantém esse padrão de desequilibrar o mental, ou esse padrão de desequilibrar o emocional, você vai continuar desequilibrando a sua energia. E lembra da live de ontem? Quando você desequilibra a sua energia, você afeta outras áreas da sua vida. Se você está com a sua energia desequilibrada, você afeta o seu profissional, o financeiro, seus relacionamentos afetivos e familiares, e você afeta a sua saúde física. Fora o show, fora o resto. Então é muito importante que os equilíbrios energéticos, as harmonizações energéticas, venham acompanhadas de um processo de autoconhecimento. Eu vou dar alguns exemplos, que vai ficar um pouco mais fácil de você entender. Quando a gente fala da importância do autoconhecimento e como que a radiestesia terapêutica está relacionada a isso. Tem muita gente que me pergunta assim, Mari, para que eu vou fazer uma harmonização pessoal minha? Para que eu vou me harmonizar? Para que eu vou cuidar da minha energia se eu vou me desequilibrar novamente? É justamente nesse momento que você precisa entender o papel do autoconhecimento. Vou dar um exemplo para ficar mais claro para vocês. Imagina, eu vou dar um exemplo meu, um exemplo pessoal, tá? Muitos anos atrás, eu era muito ansiosa, mas muito ansiosa mesmo. Quem é da minha família sabe, quem conviveu comigo desde sempre, sabe o quão ansiosa eu era. Eu sofria antes de cada acontecimento, mas assim, com força. É para sofrer? Então, eu sofria com força mesmo. Aquela ansiedade louca a ponto de eu não conseguir dormir. Então, eu passava o dia inteiro ansiosa, ia deitar, ficava remoendo aquilo o tempo inteiro, aquela ansiedade, aquela obesidade mental, aquele monte de coisa na cabeça, e acabava que eu não dormia. E aí, quando você entra, por exemplo, com o processo de harmonização da sua energia, primeiro que só pelo nível do desequilíbrio dos chakras, chakras, da aura e dos campos energéticos, você já consegue ter uma boa noção do quanto eu, Mariana, ansiosa, afetava a minha energia. Então, imagina que eu vou lá e perceba, por exemplo, que o meu chakra, e eu vou falar sobre chakras para vocês ainda essa semana, tá? Então, imagina que o meu chakra cardíaco estava com excesso de energia de, sei lá, 75%. O que isso representa? Caramba, a minha ansiedade, a minha falta de controle emocional, o meu desejo de estar sempre à frente do meu futuro, de querer controlar o futuro, de querer controlar todas as possibilidades, fazia com que o meu chakra cardíaco ficasse com excesso de energia. Ele me tirava do momento presente, me levava para o futuro, fazia com que eu ficasse lá no futuro e aqui no momento presente só ansioso, com aquele excesso de energia gigantesco aqui no peito, apertando o peito. E a ansiedade, às vezes, era tanta era tanta energia acumulada aqui no cardíaco que, às vezes, dava até uma sensação de angústia, um aperto aqui no peito, de caramba, eu estou angustiada, eu não tenho nenhum motivo para isso. Então, imagina a Mariana, lá do passado, extremamente ansiosa, que foi fazer lá uma primeira harmonização. Então, supondo que o meu chakra cardíaco estivesse lá com seus 75% de energia em excesso. Quando a gente faz a harmonização, a gente tira esse excesso e entra num estado de equilíbrio. O que a gente considera equilíbrio? 100% equilibrado ou 0% de desequilíbrio. Então, zerou o desequilíbrio. Passa-se um mês, passam-se dois meses, passam-se três meses, eu começo a me sentir ansiosa de novo. O que isso significa? Bom, deixa eu ir lá, dar uma olhada nos meus chakras para ver se eles se desequilibraram de novo. De repente, você vai lá, pega o seu pêndulo, faz análise dos seus próprios chakras, né? E aí, você descobre que agora o seu chakra cardíaco, que o meu chakra cardíaco está de 65%. O que isso significa? Vamos avaliar para a gente tentar entender qual a relação com o autoconhecimento. Se três meses atrás eu estava com 75%, harmonizei e zerei o desequilíbrio, e agora, três meses depois, eu já estou com 65%, isso significa o quê? Primeiro, que eu me desequilibrei de novo. Segundo, que o meu desequilíbrio continua alto, mas um pouco menor. E terceiro, quais foram os padrões que eu repeti para gerar o mesmo desequilíbrio? Então, quando você pega lá a sua manutenção para avaliar o que você melhorou, o que você piorou, por mais que tenha caído lá o desequilíbrio de 75% para 65%, ainda existe um problema. Você concorda? Porque para quem zerou o desequilíbrio e agora subiu de novo para 65%, algum padrão eu repetir? Que padrão? É aí que entra o autoconhecimento. São nesses momentos em que você começa a avaliar, putz, quem será que eu fui nos últimos três meses que eu gerei quase que o mesmo desequilíbrio no meu chácara cardíaco? Que tipo de pensamento eu mantive para gerar um sentimento de ansiedade? Quando eu estava com esse sentimento de ansiedade, que tipo de comportamento eu tive? Que tipo de comportamento eu tive? Fiquei sem dormir? Fiquei estressada? Fiquei irritada? Fiquei tentando controlar tudo? Quais foram os meus comportamentos? E por que eu gerei esse resultado novamente de desequilíbrio? Então, muitas vezes as pessoas perguntam assim para mim Ai, Mari, para que eu vou me harmonizar, me equilibrar se eu vou me desequilibrar de novo? Você vai se desequilibrar de novo. Mas a intenção é que a partir do momento em que você utiliza esse estado de equilíbrio, desequilíbrio, equilíbrio, desequilíbrio para autoconhecimento, você vai entender quais são os padrões que você está repetindo para eliminar. E aí chega uma hora que depois de uma segunda harmonização, uma terceira harmonização, uma quarta harmonização, a ficha cai. Caramba, é esse tipo de crença que está me deixando ansiosa. No meu caso, era um comportamento, era um comportamento do controle. Eu era extremamente controlador. Eu queria controlar cada possibilidade do meu futuro. E quando a minha ficha caiu de que o que me gerava aquela ansiedade crônica era a minha necessidade de controlar o futuro, eu comecei nesse processo de tentar eliminar o controle. Tenta eliminar o controle. Como que eu faço para tentar eliminar o controle? No período de equilíbrio. Então, pensa assim, vamos lá, vou tentar desenhar na sua mente. Imagina você desequilibrada. Você está desequilibrada e você se harmoniza e você equilibra tudo. Então, tudo aquilo que é desequilíbrio, você elimina, abaixa, elimina o desequilíbrio e você está no estado de harmonia. nesse estado de harmonia é o momento, é o período em que você é uma nova pessoa.